Cauchéfe, viu? Cauchéfe, essa música aqui Essa daqui, MT Vega Escuta só Vai, vai beijar outra boca de olhos fechados pensando em mim E se eu falo e garanto porque já fiz tanto pensando em ti Todo amor que eu arrumo, eu me arrompo e arruina aqui dentro de mim Porque sou pertencente, lascado e doente de amor por ti Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão Tá brincando com fogo e com meu coração Cuidado pra não acordar tarde demais Vai, quando você voltar, vou tá te esperando Aí vou tá sorrindo e você tá chorando Mas vou colar os pedaços do seu coração Vai, vai beijar outra boca de olhos fechados pensando em mim E se eu falo e garanto porque já fiz tanto pensando em ti Todo amor que eu arrumo, eu arrompo e arruina aqui dentro de mim Porque sou pertencente, lascado e doente de amor por ti Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão Tá brincando com fogo e com meu coração Cuidado pra não acordar tarde demais Vai, quando você voltar, vou tá te esperando Aí vou tá sorrindo e você tá chorando Mas vou colar os pedaços do seu coração Vai, quando você voltar, vou tá te esperando Aí vou tá sorrindo e você tá chorando Mas vou colar os pedaços do seu coração Tá escutando, Marvada? Vai lá um alô aqui todo especial, viu? Pra Ana Olívia, de Quixerá Bobim Essa pessoinha me abraçou Ela escuta no programa dela E me escuta em casa numa rede que eu já vim Ela me mandou Bora? Menino, eu vivo De agora em diante Tira a aliança do dedo Isso não é brinquedo Pra você brincar De agora em diante Vou tacar fogo nessa cama Coisa que ninguém mais teita Coisa que ninguém mais ama De agora em diante Tira o meu nome do seu nome Arruma logo as suas malas Pega as suas coisas e some De agora em diante Tira o meu nome do seu nome Arruma logo as suas malas Pega as suas coisas e some Isso me amava pra quê? Pra quê? Se não me amava Então por que quis namorar? Quis noivar até casar Quis brincar com sentimento Não faça isso Eu sou ser humano Eu sou feito de carne e osso Certas coisas não aguento Não faça isso Eu sou ser humano Eu sou feito de carne e osso Certas coisas não aguento Alô Amaral São tendês Maranhão Aí sim pai Tamo junto Eu te falei que tamo junto E agora em diante Tira a aliança do dedo Isso não é brinquedo Pra você brincar De agora em diante Vou tacar fogo nessa cama Coisa que ninguém mais deita Coisa que ninguém mais ama De agora em diante Tira o meu nome do seu nome Arruma logo as suas malas Pega as suas coisas e some De agora em diante Tira o meu nome do seu nome Arruma logo as suas malas Pega as suas coisas e some Se não me amava Então por que quis namorar? Quis noivar até casar Quis brincar com sentimento Não faça isso Eu sou ser humano Sou feito de carne e osso Certas coisas não aguento Não faça isso Eu sou ser humano Sou feito de carne e osso Certas coisas não aguento É brega, é brega, é brega, é brega, é brega Isso é o Elda José O fenômeno Ele bebebega